Música Boa noite, começa agora para as 22 cidades acrianas, mais um Ideias da Aldeia. No dia 20 de novembro se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta é a Semana da Consciência Negra. E para falar sobre esse assunto e outros, a gente vai conversar com a Madalena Ferreira, ela que é gerente de promoção da igualdade racial da Secretaria da Mulher. Boa noite, Madalena. Bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, e sobre as ações que o Estado está promovendo a partir de toda a conscientização que temos que fazer agora sobre a promoção da igualdade racial e étnica no Estado do Acre. Bacana. Madalena, por que é que se comemora o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro? Bem, se comemora o dia 20 de novembro porque foi a morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro. Então, para o movimento negro é muito mais representativo o Zumbi dos Palmares do que o 13 de maio, que é a abolição da escravatura, que tem todo um contexto em que não se é discutido, que foi uma abolição em que não se deu a liberdade aos negros, mas sim jogou-os à marginalidade. A liberdade, que foi, na verdade, o 13 de maio, que foi a abolição da escravatura, em 1888, foi uma data em que os negros passaram a ter uma liberdade, mas uma liberdade formal. E a diferença, então, a partir de quando começou a ser comemorado o dia 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, se fazendo essa distinção? Também se comemora ainda o dia 13? O 13 de maio é comemorado, mas só que para o movimento negro ele não tem, como é que se diz, uma representatividade positiva, porque se fez uma abolição formal, mas não se teve todo um contexto de inserir os negros na vida social e cultural do país. E sim foram jogados à marginalidade sem uma política para essa população que deixou de ser escrava e passou a se considerar a margem da sociedade mais ainda, porque quem ia contratar um ex-escravo com um salário digno, que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham nenhuma formação. Então, para o movimento negro, o 20 de novembro é bem mais representativo, porque Zumbi dos Palmares foi um negro que montou diversos quilombos, com o dos Palmares sendo o principal, que defendia a liberdade dos escravos, tanto os escravos que fugiam como os alforreados na época da escravidão. Interessante porque a morte de Zumbi dos Palmares é bem anterior à abolição da escravatura. A abolição da escravatura aconteceu em 1888 e a morte de Zumbi se deu mais ou menos em 1600 e alguma coisa. E essa diferença dessa data, só depois é que o Dia da Consciência Negra começou a ser comemorado, no dia da morte do Zumbi. Madalena, na tua opinião, qual a importância de se comemorar essa data, o Dia da Consciência Negra? É importante porque é uma data em que a gente tem que lembrar o que é a nossa formação cultural, de quem nós tivemos todos esses traços que temos hoje, porque aqui no Estado nós não temos, digamos, uma parcela grande de população negra, mas se nós juntarmos pretos e pardos, nós temos mais de 50% da população, 67% com traços que nós, desde indígena a africanos, né? Porque que cabelo é esse que nós temos, né? Que cor de pele é essa? Nós não somos descendentes de europeus. Eu, por exemplo, não tenho nada de europeia. Nós somos descendentes de africanos. E essa cultura aqui é valorizada. Também, né? Porque acho que a miscigenação... A miscigenação é muito grande. Ela acaba sendo grande. Acho que se for se lembrar da época dos nossos avós e bisavós, a gente... É tanto que costumam dizer que todo brasileiro nasce com um pé na maloca e outro na senzala. E de um modo ou de outro também tem uma... Uma mistura. Uma mistura. Uma mistura dos próprios europeus que vieram para cá. A gente estava conversando antes do programa começar, Madalena, e você dizia que não são só negros aqueles que têm traços negros. Então, quer dizer que tem... Dados do IBGE mesmo mostram que existem muito mais negros do que a gente pensa aqui no Acre, não é isso? Exatamente. Porque os estudos hoje, eles mostram a partir do complemento da miscigenação, né? E que você se auto... Valoriza ou você se auto-identifica como negro ou branco. Então, hoje, eu é que tenho que dizer se eu me considero negra ou não. Na verdade, não é a cor da pele que define se uma pessoa é negra ou branca. Não é a cor da pele. É a cultura. É toda uma formação que nós temos. Não só, digamos, biológica. Mas também a cultural, a social e também a política, né? Porque hoje a gente tem um movimento negro organizado e que lutas, tanto a nível de parlamento como no próprio governo federal, que criou a CEPI, né? Que é a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, para que trabalhassem políticas voltadas para a promoção da igualdade racial. E, no nosso estado, nós temos um enfoque étnico por conta dos indígenas que a região norte ainda contempla. E que também, e que tanto como os indígenas, os negros também foram muito discriminados durante toda a nossa história de colonização. Isso está mudando? Eles foram e continuam, né? É tanto assim que, agora, alguns meses atrás, se saiu uma pesquisa em que, quando se perguntava se você se considera racista, ninguém se considera racista. Mas, quando um enfoque era outro, você acha que existe o racismo, quase 80% da população acha que existe o racismo, mas ninguém se considera racista. Então, tem todo um contexto que, até hoje, ainda existe e é muito grande. Até que ponto você acha que as piadas que são feitas com relação à raça, tanto aos índios, mas mais com relação aos negros, e a outros grupos excluídos, assim como os homossexuais, por exemplo, elas representam esse racismo velado que existe no Brasil? Porque o racismo que acontece no Brasil é um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde é tudo muito mais às claras, né? Onde brancos e negros se digladiam, enfim. Essa diferença, esse racismo velado, ele realmente, ele acontece, ou ele está diminuindo no país? Ele acontece e ele é muito grande. Só que, assim, as pessoas que são indiscriminadas, a maioria não sabe nem os seus direitos, não sabe que o racismo é um crime inafiançável, inclusive, né? Um crime hediondo. Então, é todo um contexto que não se quer mostrar que o racismo existe, ainda é muito grande, e que, assim, essas piadas, principalmente essas piadas, elas fazem com que a população que é negra, ou que se considera inferior, continue assimilando aquilo ali como uma coisa normal. E não é normal. Mas é a formação que nós temos que isso é normal. Ô, Madalena, já que a gente estava falando de cultura, de políticas públicas, e daquilo que é normal e que não é, recentemente, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos lançou uma cartilha com termos e expressões que não seriam adequadas para você se referir a uma série de pessoas, e dentre elas, o grupo dos negros também, que deveria se chamar de afrodescendentes. E teve até um episódio interessante, que, uma das trilogias mais famosas do cinema, que é o Guerra nas Estrelas, o terceiro episódio, quando chegou no Brasil, chegou com as legendas, sempre teve uma coisa, uma frase que era muito falada, que era o lado negro da força, passou a ter nas legendas o lado obscuro da força, gerando comentários, tudo mais. Você acha que esse tipo de coisa, você colocar numa cartilha o que deve e o que não deve ser dito, esse tipo de coisa, ele ajuda a se criar uma consciência de que existe um racismo, de que ele deve ser combatido, ou você acha que isso, na verdade, esse é o tipo de atitude, por parte do próprio governo, que ajuda a tornar isso uma coisa mais engraçada, mais tinhosa e difícil de ser combatida? As duas coisas, né? Tanto mostra que existe o preconceito, que existe o racismo, como a gente mascara achando que é piada, que é brincadeira, mas que está imbuída em nossa cultura, em nossa formação. É tanto assim que, em 2003, o presidente Lula criou a lei 10.639, que foi para estudar, incluir no estudo da história do Brasil, a história da África e da cultura afrodescendente. Por quê? Porque o que a gente conhece hoje de história do Brasil é superficial a partir do contexto da nossa formação, digamos, negra que nós temos. Então, é essa formação que a gente quer exaltar e não mostrar o lado ruim, porque as pessoas não se classificam como negras porque acham que o lado ruim do ser humano é ser negro, é o que foi reservado ao negro até hoje. Então, por isso que essa cartilha teve muitas, digamos assim, piadas e, realmente, algumas coisas se saíram absurdas, né? Mas tem todo um lado que você vê pelo social da coisa. Bacana. Madalena, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo com Madalena Ferreira. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta conversando com Madalena Ferreira, ela que é gerente de promoção da igualdade racial na Secretaria da Mulher. Madalena, no bloco anterior nós falávamos sobre algumas mudanças nos currículos escolares com relação à valorização das culturas africanas e afro-brasileiras no Brasil. Em 2003, foi promulgada uma lei assinada pelo Presidente da República, que é a Lei nº 10.639, que insere essas mudanças nos currículos escolares. Que mudanças são essas? Essa lei, que foi assinada em 2003, ela estabelece que nas escolas de ensino médio e ensino fundamental, tanto oficiais como particulares, se torna obrigatório o ensino sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. O que vem a ser isso? Vem a ser que incluirá o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil e a cultura negra brasileira, que tem uma formação toda na nossa sociedade. Então, isso é para resgatar a história real do povo negro, porque, assim, superficialmente, nós sabemos um pouco do que veio a ser a nossa colonização, mas não sabemos o quanto o povo negro contribuiu para a nossa formação cultural e também social no Brasil. Então, esse foi um resgate muito bom, que alterou a própria LDB. E aqui no Estado, nós estamos começando em parceria com a Secretaria de Educação, que é que tem que elaborar os currículos para a inclusão da Lei 10.639 com o estudo da África e da cultura afro-brasileira. E essa lei foi promulgada em 2003, só agora ela começa a ter... Visibilidade maior e implementação. Em alguns estados, está bem mais avançado. Aqui no Estado, nós estamos começando agora e aproveitar o espaço para convidar os professores para, no dia 22, na próxima terça-feira, às 14 horas, na Auditória da Secretaria de Educação, nós vamos ter uma conversa com os diretores e professores de escola sobre a inclusão dessa lei nos currículos oficiais de educação. Madalena, você falou no dia 22, e o dia 22 também vai acontecer em Brasília, uma grande marcha pela consciência negra. Na verdade, a segunda grande marcha do ano, onde o movimento negro vai levar ao presidente Lula as suas reivindicações. E aconteceu uma outra agora no dia 16. Por que que são duas marchas? Bem, como todos os movimentos, o movimento negro também está dividido. E, assim, do dia 16, foi algumas organizações que puxaram que todas são de movimentos sociais. O governo não interfere nessas marchas. O que a Secretaria Especial de Política e Promoção da Igualdade tentou fazer foi que unificasse e ficasse uma única marcha, mas não foi possível. Então, se vai acontecer duas marchas com reivindicações, talvez, paralelas, para que o governo crie mais políticas de promoção da igualdade racial. Porque, assim, algumas pessoas dizem que não é suficiente só a criação de uma secretaria com status de ministério, que tem que haver políticas maiores, que é o que está sendo construído hoje. Porque essa visibilidade só foi sedada a partir do governo Lula, que os movimentos sociais tinham reivindicações, mas não eram atendidas pelos governos, tanto a nível federal como estaduais e municipais. Que hoje nós temos uma grande contribuição a níveis de governo, esse trabalho na promoção da igualdade racial. Mas é um início ainda. Nós temos todo um caminho a trilhar. Essa divisão dessas duas marchas mostra bem que o movimento negro no Brasil não é unificado. Isso se deve a quê, Madalena? Tanto a questões políticas, partidárias, como também questões ideológicas, que tem todo um contexto, como em todos os movimentos, tanto os movimentos sociais como partidários. Então, as reivindicações geralmente não são conjuntas e não são unificadas. Temas como, por exemplo, a política de cotas. Alguns temas são convergentes? Ou tem, por exemplo, a questão da política de cotas, ela gera essa divisão dentro do próprio movimento? Dentro do próprio movimento, ela gera essa divisão. Porque a gente sabe que se chama que é uma discriminação positiva a política de cotas. Mas é uma discussão muito ampla e que cada pessoa vê por um prisma diferente. Então, assim, hoje, a discussão de cotas é muito polêmica, porque dentro do próprio movimento negro tem as suas divisões, que acham que é mais uma discriminação e outro não. Que é uma discriminação, mas para uma construção de uma cultura melhor. Correto. E no Acre, Madalena, como é que o movimento negro tem se organizado? Existe um movimento negro consolidado no Acre? É, o movimento negro aqui no Acre está começando a se juntar e formar, inclusive, amanhã, dia 18, às 9 horas, no auditório da Secretaria das Cidades, vai haver uma reunião para a montagem do centro de referência do movimento negro aqui no Estado. Então, assim, tanto o movimento negro como os participantes das religiões de matriz africana também estarão participando desse evento para a criação de um centro, porque aqui nós não temos ainda um movimento organizado do movimento negro. Está se criando agora, que iniciou-se a partir da Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial e a participação na Nacional, que aconteceu em julho. Correto. Você falou das religiões de matriz africana. Qual que é a visibilidade que essas religiões, tanto o candomblé como a umbanda, tem no Acre, é muito pequena. Isso é porque não tem ou é porque tem em pequena quantidade? Olha, que existe, ela existe aqui e não é tão em pequena quantidade. É porque nós temos todo um contexto histórico em que diz que as religiões de matriz africana não são coisas do bem. Então, é toda uma formação cultural que nós temos que eu acho que a partir da história da África e dos africanos nós vamos começar a desmistificar o que vem a ser as religiões de matriz africana. Estabelecer um respeito maior, como acontece na Bahia, por exemplo. A Bahia, como tem uma população de 82% de população negra, isso para ela é muito comum. Aqui no Estado, não. Aqui nós temos o povo que ou é católico ou é evangélico. Então, as outras religiões são consideradas mínimas aqui no Estado, mas já tem uma representatividade e não é tão pequena. Madalena, você acha que o fato de o Acre ter sido um Estado com a história muito recente e de uma miscigenação muito intensa mesmo com essa história recente, você acha que faz do nosso Estado um Estado menos ou mais preconceituoso? Olha, eu acho que, assim, estávamos discutindo outro dia, o preconceito existe, o racismo existe aqui no Estado e não é tão pequena. na questão, assim, que está tão arraigada a nossa cultura que nós não temos essa sensibilidade de ver quando uma piada é preconceituosa ou é racista, porque, para a gente, isso é normal. E o normal nem sempre é o verdadeiro e é o correto, né? Então, a gente tem aquilo arraigado que não existe o racismo, mas pesquisas recentes mostram que quando se pergunta para você se você é racista, você diz que não é. Mas existe o racismo? Aí todo mundo afirma que existe o racismo. Mas eu não me considero racista. Mas eu acho que existe o racismo. Então, são duas contradições. Aparente. Madalena, algum telefone de contato para quem quiser saber mais sobre a programação da Semana da Consciência Negra e alguma informação também da Secretaria da Mulher? Olha, nós estamos na Secretaria da Mulher, inclusive, estamos construindo o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial e quem quiser participar das reuniões e contribuir, pode ir na Secretaria da Mulher procurar-nos ou pelo telefone 3224-2548, que é o telefone da Secretaria. 3224-2548. Madalena, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigada e boa noite a todos e todas. Muito obrigado também a você das 22 cidades acrianas que acompanhou esse bate-papo com Madalena Ferreira sobre o Dia da Consciência Negra. Até a próxima. A gente se vê. 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 O que é isso?